No vídeo anterior, eu me esqueci de falar sobre a mesa da maleta de campo. É uma mesa simples que eu construí em compensado de 10mm, com 48cm de largura por 35cm de profundidade. Ela, as pernas da mesa são de alumínio de meia polegada, com 90cm de comprimento. Ela possui um único ponto de fixação no centro, através de um arco, que dá uma resistência muito grande à mesa. Depois de fixa, com uma única porca borboleta, a mesa fica com uma estrutura muito rígida. Ela foi revestida em napa para dar um acabamento, e ficou razoável a sua aparência. Pode verificar aí que a estrutura é bem rígida. Essa mesa, eu tomei como base a articulação daquelas mesas de festa. Porém, a diferença é esse arco central aí, que dá uma rigidez muito grande na mesa, depois de montada. Veja que é muito fácil para desmontar e transportar depois a mesa. Ela possui dois ressaltos laterais, que encaixam forçado, para ela não ficar soltando as pernas. Já montada, pronta para receber a maleta, que aí está. Aí a maleta já no campo, em cima da mesa. Bastante firme, fica o dia todo aí, e não tem problema.